Item 7, processos 48.500, 32.91, 2013-14, 32.92, 2013-51 e 45.52, 2013-13. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Camponovenses do Rio Santa Cruz Limitada em face do despacho 4.564 de 2014, emitido pela SGH, que aceitou o projeto básico apresentado pela recorrente para a PCH Tupitinga e deu outras providências. Diretor relator, doutor Antra Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. Mediante o despacho 1766 de 2013, a extinta SGH efetivou como ativo, em nome do senhor Ricardo Rolim de Moura, o registro para realizar o projeto básico da PCH Tupitinga, com potência estimada, de acordo com o despacho 625 de 2013, que aprova o inventário, de 20 MW, situada no Rio Santa Cruz, no estado de Santa Catarina, e fixou-se a data de 7 de agosto para a entrega do estudo. A SGH, por meio do despacho 2018, de 28 de junho de 2013, concedeu também registro ativo para realizar o projeto básico da PCH Tupitinga às empresas Enerbras, projetos de usinas hidrelétricas e GEDEX, geradora de energia, ficando estabelecido também o prazo de 7 de agosto para a entrega de estudo. E teve mais um terceiro interessado, e o despacho 2870, de 14 de agosto de 2013, a SGH concedeu, por meio desse despacho, registro ativo para mais um interessado, o terceiro, que seria a Centrais Elétricas Camponovense, e ficou estabelecido também o mesmo prazo dos demais, 7 de agosto, para a entrega do projeto dos estudos. E em 7 de agosto, então, os interessados apresentaram os projetos básicos da ANEL, os três interessados. Pelo despacho 1593, de 15 de agosto, por solicitação do Sr. Ricardo Rolim de Moura, foram incluídos na titularidade desse registro, Maria Parizotto e Roberto Parizotto. Isso aqui é uma informação importante para a gente, na fundamentação. Então, o despacho, ele permite, no registro ativo que foi concedido ao Sr. Ricardo Rolim de Moura, que quando apresentou o projeto básico em 7 de agosto, fez o pedido, o pedido foi analisado, e, em 15 de agosto, então, vem o resultado da análise, atendendo, incluindo na titularidade do projeto apresentado pelo Sr. Ricardo Rolim, o registro da Maria Parizotto e do Roberto Parizotto Filho. Em 15 de agosto, a SGH, por intermédio do ofício 1287, solicitou, então, aos interessados, às três empresas, documentação para hierarquizar os projetos básicos, conforme o inciso 3 do artigo 11 da Resolução 343, de 2008, e o ofício esclareceu que o projeto básico apresentado pelos três grupos estava em condições de aceite, ou seja, foi feita uma análise técnica, os três tinham condições de serem aprovados, que o estudo de inventário não foi elaborado por nenhuma das concorrentes, e que a hierarquização obedeceria ao critério de maior área a ser atingida pelo reservatório definido no projeto básico, com documentação registrada em cartório de registro de imóveis, em respeito ao inciso 3 do artigo 11 dessa Resolução. E, mediante o despacho 4564, de 25 de novembro de 2014, o projeto básico dos concorrentes foi aceito. Essa decisão, fundamentada na nota técnica 638-2014, de 24 de novembro, também hierarquizou os projetos básicos na seguinte ordem. Em primeiro lugar, o Ricardo Rolim de Moura, em segundo lugar, as centrais elétricas Campo Novenses, e em terceiro lugar, o projeto Enerbras e a GEDEX. As centrais elétricas Campo Novenses, então, em 5 de dezembro de 2014, diante do resultado da hierarquização, interpôs recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo contra o despacho 4564 da SCG. O perdão do despacho era da SGH ainda. Solicitando que reconsidere a decisão hora combatida, mediante prévia análise da Procuradoria Geral, e, por consequência, proceda à revogação do despacho 4564, que é o pedido do segundo lugar, publicado no DOE em 26 de novembro, com a consequente hierarquização da recorrente em primeiro lugar. E, em 22 de dezembro de 2014, o Sr. Ricardo Rolim de Moura e a Sra. Maria Parisotto e Roberto Parisotto representaram contra-razões em resposta ao recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Campo Novenses. E, em 6 de janeiro de 2015, a Enerbras e a GEDEX também apresentaram contra-razões. A Superintendência, agora sim, a Superintendência de Concessões de Autorização de Geração, por intermédio da nota técnica 184, de 19 de março de 2015, analisou tecnicamente o recurso administrativo e as contras-razões apresentadas nos autos, e concluiu por manter o despacho 4564. Em 25 de maio de 2015, então, a Enerbras e a GEDEX, cujo projeto básico foi classificado em terceiro lugar, apresentaram petição requerendo a revisão do despacho 4564, de 2014. A Procuradoria Federal da ANEL, instada a se manifestar, pelo parecer 695, de 21 de julho, examinou juridicamente os autos. Então, o Estado a se manifestar a respeito desse parecer, os titulares dos registros ativos, Ricardo Rolim de Moura e Centrais Elétricas Campo Novenses, ambos, em 20 de novembro de 2015, reiteraram as respectivas alegações encaminhadas durante a instrução dos processos. Não houve manifestação da Enerbras e da GEDEX. Saliento que esse é um processo de disputa entre três empresas, mais um processo onde vai se resolver a titularidade da PCH por meio de uma disputa. Nós temos as regras claras e aqui culmina sempre para a questão da terra. E observo que na condução desse processo, conforme está aqui no relato dos fatos, a gente exerceu, quando fala é agente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, exerceu ao extremo a ampla defesa e ao contraditório. Em todo momento, na condução desse processo, fiz questão de encaminhar os documentos para os três interessados para que juntassem as razões e se entendesse cabível. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o excelentíssimo senhor senador da República, o doutor Disseu Carneiro, representando as centrais elétricas Campo Novenses, do Rio Santa Cruz Limitada. Senhor presidente, senhores diretores, senhores participantes desta reunião, me permitam fazer uma breve apresentação. Eu sou arquiteto, formado pela URGS, do Rio Grande do Sul. Fui prefeito de Lages, minha cidade. Fui deputado federal na legislatura que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Fui eleito senador constituinte, onde presidi a subcomissão da questão urbana e transportes. toda a legislação infraconstitucional da questão urbana também fui eu que elaborei no Senado. Organizei o Código de Defesa do Consumidor na iniciativa e na revisão. Presidi a implantação do Mercosul. foi coordenador do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, aquele que abriu as portas do Brasil para os computadores de última geração. Não tínhamos computador nem para fazer meteorologia. Nesta trajetória, me sinto como um parteiro, entretanto, do novo período democrático. E neste mistério, troquei o coelho da criança. Eu fui o executor do impeachment do presidente Collor. Dito isto, encerrei a minha atividade política como observador da ONU e voltei para casa porque achei que tinha cumprido o meu dever com o meu país. O Brasil tinha uma carta magna, estado de direito, leis e infraconstitucionais civilizadas, inserido no contexto internacional e eleito um presidente que deveria muito honrar o Brasil, que era meu colega e amigo de muitos anos, Fernando Henrique. voltando para casa em Campos Novos, onde tenho uma propriedade há 63 anos, ao lado do rio Santa Cruz, meus vizinhos organizaram uma iniciativa de empresa para fazer o inventário do rio. e como eu sou um dos vizinhos, fui convidado também a participar. Este inventário feito pela SECARS, que foi um SPE que nós fundamos, ele encontrou quatro potenciais de PCH pela lei anterior. esses potenciais menores, 3 e 1 mais significativo e mais atrativo a Tupitinga. Elaboramos o projeto básico e fomos informados que havia disputa. Nós, no procedimento de inventário, convidamos todos os atingidos como parceiros, não desejamos indenizar ninguém. inclusive os parisotos. E todos aceitaram, pelo menos na primeira etapa. Numa segunda etapa, houve a chegada de estranhos à região e fizeram um acordo com uma das proprietárias da margem esquerda do rio, família Parisoto, meus vizinhos. A disputa, ela poderia já ser resolvida com quem fez o inventário. mas não, fomos incluídos no artigo 24. Não pudemos fazer jus à elaboração do inventário. E aí, o outro critério que seguia foi o item 3 do artigo 11 da 343 de 2008. Este critério, todo mundo já está bem cansado de ouvir, ele estudar e decidir sobre ele, ele estabelece que quem tem a maior área de reservatório vence a hierarquização. Neste caso, tem uma tabela e esta tabela que é um dado bem interessante, ela tem uma planilha, uma tabela que estabelece o seguinte, é uma determinação da SGH que nos solicitou os documentos para comprovação de terras. essa tabela tem matrícula do terreno, área total do terreno, área afetada pelo reservatório, que é o núcleo da questão, e uma planilha de percentuais. A solicitação não fala em percentuais, apenas essa planilha. E se trata de um empreendimento com duas barragens, não é um empreendimento que você possa aplicar um percentual sobre o mesmo eixo e estabelecer uma comparação pelos percentuais. Sendo duas grandezas diferentes, não se aplica o procedimento de percentual. Aí a procuradoria solicitou informações à superintendência em relação ao critério de percentual, como tinha sido aplicado, quando aplicou, como aplicou, e a superintendência enviou 17 processos que foram, segundo a superintendência, aplicados aos percentuais. Os examinei todos. Dez deles, só um concorrente apresentou terreno. Logo, não houve comparação. Três, dois apresentaram terrenos, mas um apenas foi habilitado. Um apenas estava legal. sobraram quatro disputantes desta lista de 17 que ambos apresentaram terreno na disputa. E a solução que foi dada, a maioria pela superintendência e algumas até a nível de diretoria, foi maior área, coincidente com o maior percentual. O maior percentual estabeleceu-se um certo do cacuete da superintendência por admitir sempre o percentual, maior percentual. Mas sempre o maior percentual coincidente com a maior área. Aí atende a norma, está resolvido. Não tem problema. O problema ocorreu quando as grandezas são diferentes e aí a relação que você aplica, ela distorce o processo. Isto é, se há um empreendimento e B o outro, se A igual a 100 e B igual a 100, A igual a B. Se A igual a B, é verdadeiro. Mas se A for diferente de B, é falso e não se aplica. É o caso deste processo em que a maior área é da Cekarsk com 10 hectares e 98 e a menor área é do concorrente com 7 hectares e alguma coisa. Então, nesse sentido, nós estamos de pleno acordo com o parecer da procuradoria que reconhece o análise em termos absolutos. Isto não é nenhum precedente absolutamente. Isto é apenas uma aplicação apropriada da norma a esse caso um pouquinho diferente dos demais por ter dois barramentos. Ela é idêntica as demais decisões, inclusive a essas 17 que foram apresentadas. Só que em todos os aspectos a superintendência não especifica que foi hierarquizada em primeiro lugar por causa de maior percentual. isso nunca foi citado em nenhuma decisão, apenas fica subentendido, porque o percentual é uma informação subsidiária, ela não é principal. Então, o principal é a área afetada pelo reservatório. E, nesse aspecto, é a Sekarski que deve ser hierarquizada em primeiro lugar. Todos os concorrentes mudaram o eixo do parlamento. O concorrente de Rolim mudou para uma decisão que já está num documento de parceria que, quatro meses depois que venceu a concorrência aqui no dia 7, apareceu ao mundo, porque ele era secreto, e, nesse documento, existem considerandos onde o número quatro e o número cinco dizem que o objetivo é atingir a maior área de terra. Por isso, ele mudou o eixo para atingir maior área de terra, inclusive com a invenção de um alargamento fortuito do canal de adução que virou um reservatório prescindível, mas reservatório. E aí se estabeleceu uma certa burla, porque não se utiliza mais as terras de canal de adução ou de casa de máquinas. Pela audiência 38, isto ficou eliminada, a terra, nesse aspecto. E ela ficou apenas na parte mais estrutural da PCH, que é o reservatório. e, no entanto, este segundo reservatório, que era uma depressão que nós encontramos quando elaborávamos o inventário, e ao invés de fazer uma escavação na curva de nível, ou fazer um aqueduto, ou uma tubulação aérea, nós preferimos fazer um alargamento do canal de adução. nunca constou como reservatório. Os documentos da ANEL, eles estão todos com apenas o reservatório da Calhe do Rio. A nota técnica 79, que é a publicação do inventário, e a 625 de 7 de março de 2013, que é o despacho 625, onde lá está também em quilômetros quadrados só a área do reservatório do Rio. Aí o técnico da superintendência, não sei por que tipo de entendimento, acabou considerando aquilo um reservatório, embora prescindível. Ele, se é prescindível, não é a estrutura principal da PCH. E nesse sentido, então, que nós tivemos essa dificuldade de hierarquização e chegamos até essa diretoria por causa disso. Além disso, ainda mais um... Eu peço que o senhor conclua, por favor. em seguida, senhor presidente. Eu tenho mais aspectos de perda de prazo, que é uma questão também muito recorrente, o surgimento dessa parceria quatro meses depois que foi fechada a data de 14 meses. Isto é um absurdo considerar válido, como a CGH considerou válido, associação de Rolim com Maria e Roberto Parisotto, de modo que esse é um aspecto que nós devemos discutir, se for o caso. Finalmente, quero dizer o seguinte, que eu quero tributar aqui a Anel pelo seu perfil de pioneirismo nas audiências públicas e transparência nas decisões, como eu fui testemunha hoje aqui. Os diretores da Anel, no meu ponto de vista, têm o status dos ministros dos tribunais superiores, porque eles foram sabatinados pelo Senado. Por isso, o nosso país conta com vocês como uma estrutura decente, democrática, aberta e construtiva para o nosso país. Obrigado. Obrigado, senador. Na sequência, convido o doutor Joel de Menezes Neibor, representando o doutor Ricardo Rolim de Moura. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhor procurador, bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor procurador, bom dia, senhoras e senhoras. A recorrente traz basicamente duas alegações. A primeira de respeito a comprovação de terras e a inclusão da senhora Maria Parizotto e Roberto Parizotto no processo. A instrução técnica já deixou bem assentado que a comprovação das terras e a inclusão da senhora Maria Parizotto e Roberto Parizotto no processo ocorreu dentro do prazo para a apresentação do projeto básico, que foi no dia 7 de agosto de 2014. Depois disso, a unidade técnica, pura e simplesmente, ela baixou diligências, pediu documentos complementares, o que não importa em alteração, refazimento e que não causou qualquer tipo de impacto no projeto básico. As alegações da recorrente em relação a esse aspecto são relações, são alegações secundárias, que se apegam a questões meramente formais, formalistas, miudezas, irrelevâncias, coisas pequenas. e essas alegações, elas vão contra, frontalmente contra, os princípios mais básicos, atuais, de um processo concorrencial. Sobretudo, se nós fizermos uma analogia com as licitações públicas, que, enfim, em essência, são o nosso processo concorrencial, a nossa matriz de processo concorrencial. até mesmo no processo administrativo em geral, mesmo no processo administrativo disciplinar, se reconhece o princípio do informalismo ou do formalismo moderado, o princípio da verdade material e a possibilidade de se realizar diligências. Inclusive, a lei de licitação pública, no seu parágrafo terceiro do artigo 43, prescreve expressamente que a administração pública pode, se ela quiser, ela pode realizar diligências e pedir esclarecimentos ou informações complementares dos próprios licitantes. Então, o procedimento que foi adotado por esta agência em nada, absolutamente nada, distoa da legislação de regência e dos princípios informadores do direito administrativo e dos processos concorrenciais. Isto é absolutamente assentado na doutrina e na jurisprudência não é de hoje, já faz muito tempo. Eu trouxe aqui por ilustração uma passagem de uma emenda do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão é de 1998, vejam, não é de hoje. O que o Superior Tribunal de Justiça afirma? A interpretação das regras de edital de procedimento licitatório não deve ser restritiva, não deve ser restritiva. Exatamente o oposto do que defende a recorrente. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à administração os interessados no certame é de todo conveniente que compareça à disputa o maior número possível de interessados para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um universo mais amplo. O ordenamento jurídico regular da licitação não prestigia a decisão assumida pela Comissão de Licitação que não habilita a concorrente com base em circunstâncias impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, fazendo exigência sem conteúdo de repercussão para a configuração da habilitação jurídica, a qualificação técnica, da capacidade econômica-financeira e da regularidade fiscal. Enfim, concorrentes não devem ser afastados da disputa, não devem ser prejudicados na disputa em razão de questões secundárias, em razão de questões meramente formais. É isto que está assentado e está assentada pelo menos duas décadas. Repito, isso é pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência. O segundo argumento da recorrente diz respeito à interpretação do inciso 3 do artigo 11 da resolução normativa número 343 de 2008 dessa agência. Sustenta a recorrente que o inciso 3 do artigo 11 dá preferência, dá prioridade ao proprietário da maior área dentro do reservatório, de forma absoluta. Há um inventário, os concorrentes apresentam seus projetos básicos e aquele que apresentar a maior área dentro do reservatório, independentemente do tamanho do seu reservatório, é o vencedor do processo concorrenticial e, portanto, tem o direito de implementar a APCH. Esse é o argumento da recorrente. O parecer da Procuradoria Federal seguiu essa linha numa interpretação do inciso 3 do artigo 11 e o Procurador Federal, com a máxima deferência, ele sustenta que a interpretação realizada por ele ou proposta por ele se baseia numa máxima, numa premissa que, em processos concorrenciais, a interpretação tem que ser sempre restritiva e que esta, portanto, seria a interpretação restritiva e a única admissível para o caso. Com a máxima deferência, ao Procurador, eu discordo dessa interpretação e gostaria de apresentar aqui os argumentos aos senhores. No direito, nós temos alguns métodos de interpretação. Aqui, no caso, há dois métodos que são diretamente pertinentes. O método literal, que é, primeiro, saber o que está escrito na norma, e, segundo, é o método à interpretação teleológica, em que você busca saber qual é a finalidade, qual é o objetivo, o que se pretende com aquela norma. Pelo método literal, os argumentos da recorrente não são procedentes. Muito ao contrário. A recorrente, ela faz uma leitura parcial do inciso 3 do artigo 11. Ela para na metade do caminho. Se ela lesse o dispositivo inteiro, fica muito claro, e lendo o dispositivo inteiro, fica muito claro que a área não deve ser absolutária, deve ser relativa. A preferência é para aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão. Pelo reservatório do aproveitamento em questão. Você tem um inventário, com base nesse inventário, os interessados apresentam projetos. Cada interessado apresenta o seu projeto, e, portanto, cada projeto traz seu aproveitamento. Então, é o proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão. Pelo reservatório apresentado naquele projeto específico, e não de uma maneira geral. Por isso, a cara é relativa. É o maior proprietário em razão do reservatório apresentado naquele projeto básico. Aproveitamento em questão, e não de forma absoluta. É isso que decorre da interpretação literal. Da interpretação inteira do inciso 3 do artigo 11. De mais disso, vamos para a interpretação teleológica, para a finalidade, para o objetivo da norma. A interpretação defendida pelo recorrente implica, importa reconhecer, que o sujeito que tenha, o sujeito tem uma área, tem uma grande área, e aquela área não é necessária para a PCH, para o reservatório da PCH. A interpretação defendida pela recorrente significa o seguinte, significa incentivar e orientar os interessados a fazer o seguinte, amplie o seu reservatório de forma desmedida, em desalinho o aproveitamento ótimo, para que o reservatório entre o máximo possível nas suas terras, e para que, então, independentemente do tamanho do reservatório, você seja proprietário da maior quantidade de terra. É isso que significa, é isso que está por trás da interpretação defendida pelo recorrente. A interpretação defendida pelo recorrente, então, ela se opõe frontalmente ao aproveitamento ótimo, à eficiência no aproveitamento dos recursos públicos e dos bens públicos. ela é frontalmente contrária às questões ambientais, incentiva a ampliação do reservatório, ampliação pela ampliação sem nenhum sentido, sem nenhuma utilidade, descompassada do aproveitamento ótimo. As propostas foram apresentadas e foram comparadas pela unidade técnica desta agência. A proposta da recorrida, da recorrida, Ricardo Olhem tem mais potência, gera mais energia, tem mais capacidade, a área do reservatório é menor, portanto, está mais alinhada às questões ambientais, o comparativo ambiental é melhor, o prazo de implementação é mais rápido, o custo é menor, o custo do índice é menor, o comparativo econômico é menor. enfim, em todos os aspectos, a proposta da recorrida é melhor. É aquela que melhor se alinha ao aproveitamento ótimo. Não faz sentido que esta agência passe a propugnar e a defender uma interpretação totalmente desalinhada e descompassada com o aproveitamento ótimo. Repito, empurre o seu reservatório, faça com que o seu reservatório, independentemente de qualquer conexão técnica, entre para a área de sua propriedade, aumente o impacto ambiental para que você tenha um direito de implementar a PCH. Isso, pura e simplesmente, não faz sentido. No direito, nós temos um autor clássico chamado Carlos Maximiliano e ele tem um trecho que diz assim, o direito deve ser interpretado inteligentemente, não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vai ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. também se prefere exegeste de que resulte eficiente a providência legal ou válido ato a que torne aquela sem efeito inóqua ou esta juridicamente nula. Não é inteligente a interpretação que dá prioridade, que atribui o direito de implementar a PCH ao projeto que não se alinha ao aproveitamento ótimo. Último aspecto, concluindo. a própria unidade técnica apontou no seu relatório que o entendimento da ANEL, a jurisprudência da ANEL histórica é considerar a área relativa. Apontou 17 casos em que esse critério foi o determinante, a unidade técnica da ANEL. Eu não estou fazendo interpretação sobre nada, a unidade técnica da ANEL é que afirmou isto. A norma é a mesma, a resolução é a mesma. Se os senhores derem razão à recorrente, os senhores vão mudar a interpretação sobre a mesma norma jurídica, sobre a mesma base. E isso significa que todos esses outros casos, nesses 17 casos, os senhores reconhecem, irão reconhecer, se for o caso, nessa hipótese inesperada, que a ANEL errou. Se os senhores acolherem o pedido da recorrente, implícito está o reconhecimento que nesses outros 17 casos, a ANEL errou. Se a ANEL errou, o resultado desses processos foi errado, foi equivocado. E aquele que perdeu, portanto, ele pode pleitear a anulação daquele processo, ou se já se trata de fato consumado, se a PCH já está implementada, ele pode pedir indenização contra a União e, eventualmente, até contra a ANEL. Isso, inclusive, pode respingar nas pessoas que tomaram essas decisões. Ou seja, essa mudança abrupta de jurisprudência, ela é impactante, ela é substancial, é algo que pode ser ponderado. O recorrente quer promover uma verdadeira revolução na interpretação e no entendimento assentado por essa agência. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. A Procuradoria examinou este processo por meio do parecer 687 de 2015, tendo avaliado algumas questões sobre a hierarquização do projeto básico da PCH Tupitinga. A primeira questão diz respeito à alegada perda de prazo para a apresentação dos documentos comprobatórios da propriedade das terras. Após examinar os autos, verificou-se que todos os titulares das propriedades já as possuíam há mais de 14 meses antes do primeiro registro ativo, conforme exige o inciso 3º do artigo 11 da resolução 343 de 2008. Talvez o que pode ter gerado essa dúvida foi o fato de que duas pessoas físicas terem sido incluídas como titulares no projeto básico na data limite para a apresentação do projeto, foi dia 7 de 8 de 2014, o que não é vedado pela norma setorial. O importante é frisar que a aquisição da propriedade e sua comprovação respeitam os prazos de regência. Por outro lado, ainda interpretando o artigo 11 da resolução 343 de 2008, a procuradora entendeu que o proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório é aquele que possui a maior área em termos numéricos absolutos e não o valor percentual da propriedade em relação ao reservatório do projeto básico apresentado. Ou seja, a norma não estabeleceu nenhuma aplicação de critério de proporcionalidade. Essa é uma interpretação de fato restritiva, até porque a procuradoria não vislumbrou de que modo o critério de proporcionalidade atende à finalidade da norma. Bom, passo a leitura da fundamentação e antes só coloco que o mérito desse processo está apreciando ele pela primeira vez aqui na agência. É um caso, as duas sustentações abordaram isso, em que nós estamos tratando de um potencial hidráulico, entretanto, a forma como os agentes conceberam seus barramentos levam a reservatórios distintos. Ou seja, quando a norma é elaborada o que se tinha presente é que se tem um barramento se tem um reservatório. O reservatório pode ter ajuste um pouco maior ou um pouco menor mas seria na mesma área física. E aquele que detivesse a área, maior quantidade de área na região do empreendimento então se lograria vencedor. E assim que foi feita a análise dos 17 casos apresentados nas duas sustentações orais e nos 17 casos aquele que tinha a maior área também detinha o maior percentual uma consequência lógica. Nesse processo acho que pelo menos de minha parte é a primeira vez que eu me deparo aqui no colegiado com análise dessa. Nós estamos com dois potenciais que foram concebidos de tal forma que os reservatórios não se equivalem. As áreas dos reservatórios são completamente distintas tanto para um empreendedor como para outro. Aí nesse sentido digo que a primeira vez que o colegiado analisa um mérito é desse. Bom, então a gente recepciona o recurso administrativo pois foi observado os pressupostos legais de admissibilidade e quanto a a petição interposta pelos titulares do terceiro colocado que foi a Enerbras e a GEDEX a qual solicitava a revisão do despacho 4564 que hierarquiza as três empresas A gente observa que a petição foi protocolada em 25 de maio de 2015 ou seja aproximadamente cinco meses depois da publicação do despacho 4564 de tal sorte que essa petição ela é não deve ser conhecida por ser completamente intempestível então esses argumentos nós estamos afastando e não vão ser considerados Bom, o despacho 4564 de 2014 o qual hierarquizou os projetos básicos da PCH Tupitinga foi fundamentado na nota técnica 638 da SGH e segundo essa nota a avaliação do critério previsto no inciso terceiro do artigo 11 da 343 apresentou o seguinte resultado e agora a gente passa a discorrer a SGH observou que o reservatório do projeto básico apresentado por Ricardo Rolim de Moura e outros era composto por dois lagos na mesma cota montante um deles junto ao barramento com 9,8 hectares e outro com 2,9 hectares totalizando 12,79 hectares de área lagada a superintendência frisou que o estudo de inventário aprovado para o Rio Santa Cruz demonstrava que a área do reservatório para a alternativa selecionada era constituída por dois lagos sendo prescindível essa manutenção na etapa de projeto básico em função da multabilidade do arranjo proposto na nova fase mas os dois reservatórios já foram considerados desde a aprovação do projeto do estudo de inventário do Rio a tabela 1 e a tabela 2 a seguir essas tabelas apontam respectivamente o resultado da análise técnica da documentação cartográfica e cartorial apresentada por Ricardo Rolim de Moura e pelas centrais elétricas camponovenses atendendo a solicitação da SGH os titulares do projeto hierarquizou em terceiro lugar então os titulares do projeto que foi hierarquizado em terceiro lugar a Enebras e GEDEX não apresentaram documentação relativa a posse de imóvel para que fosse analisada então em função disso que só tem análise aqui de propriedade do primeiro e do segundo hierarquizado o que ficou em terceiro lugar não apresentou documentação de imóvel então nós temos a seguinte assim que se compõe a questão da terra primeiro o senhor Ricardo Rolim de Moura cujo empreendimento tem uma área de 12,79 hectares onde ele apresentou os três documentos elencados desses três documentos elencados nós temos um imóvel que não foi considerado pelo fato de não ter sido identificado essa pertinência da área com o reservatório e das duas matrículas apresentadas foi constatado que 4,6 hectares e na outra 2,9 hectares o que conduz a um total em hectares de 7,5 hectares considerando que o reservatório é de 12,79 então conduz a uma propriedade de 58% das terras da área alagada no projeto a outra empresa que foi chamada a apresentar documentação e assim o fez apresentou uma matrícula de terra onde foi acatado 10,9 hectares na área do reservatório entretanto o o reservatório do do empreendimento tem 24,14 hectares o que conduz a um percentual de 45,43 hectares então dentre os outros argumentos que foram alegados nos autos o principal mérito seria esse é o que eu digo pela primeira vez nós estamos diante de uma situação dessa pelo fato dos reservatórios serem completamente distintos diante do arranjo que cada empreendedor identificou então nós temos um caso que o empreendedor tem 7,5 hectares e 58% da área do seu projeto e outro caso que o empreendedor tem 10,9 hectares e 45,43% da área do seu projeto bom agora eu vou passar pelas questões processuais o primeiro ponto é sobre a documentação de comprovação de terra é quando a Campos Novense questiona o fato de que no último dia da apresentação do projeto básico a outra empresa a Rolim de Moura introduziu dois novos sócios que possuíam terras e essas terras foram consideradas então em seu recurso a Centrobras Elétricas Campos Novense afirmou que as escrituras públicas de propriedade apresentada nos autos de titularidade de Ricardo Rolim de Moura e outros não poderiam ser aceitas para hierarquização por violar o parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 343 que só admite outros pedidos de registro ativo para o mesmo aproveitamento apenas durante 60 dias após efetivar o primeiro registro ativo então aqui a gente observa que não se trata de um novo interessado um novo registro ativo é um detentor de registro ativo que está introduzindo novos sócios no último dia que ele é facultado o procurador já fez essa análise ou seja ele teria 60 a data limite para apresentar o projeto básico e nessa data ele apresenta o projeto básico e apresenta dois novos sócios então a SCG ao analisar o recurso administrativo em especial no que se refere a titularidade do projeto básico manifestou-se na nota técnica 184 de 2015 pela aceitação das propriedades do senhor Roberto Parisotto e da senhora Maria Parisotto destacando que não houve apresentação de novo projeto básico porque a norma citada pela recorrente que é o artigo terceiro o parágrafo terceiro do artigo terceiro da 343 ele estabelece o prazo mas é para a nova empresa pedir registrativo aqui não é o caso aqui é um detentor de registrativo que está introduzindo novos sócios então faz-se esse esclarecimento destacando que não houve apresentação de novo projeto mas que estes passaram a integrar a titularidade do projeto que é o do senhor Ricardo Olindimoura com quem já detinha acordo de parceria ou seja então a alegação das centrais elétricas Campos Novenses seria válida caso se tratasse de novo pretendente novo concorrente na disputa instaurada da PCH Tupitinga o que não ocorreu então a gente considera a documentação válida as centrais elétricas Campos Novenses também sustentou que o despacho 1766 de 2013 o qual efetivou como ativo o registro para realizar o projeto básico da PCH Tupitinga estabelecer até 7 de agosto 2014 para entrega do projeto básico e que o despacho 3159 de 2014 que anuíra ao pedido de inclusão do senhor Roberto Parizotto e senhora Maria na titularidade do projeto básico fora publicado em 18 de agosto ou seja após o prazo da entrega do estudo é por isso que eu chamei a atenção na leitura do relatório o pleito foi feito na ANEL no último dia que era possível ou seja no dia da entrega do projeto básico entretanto o despacho que traz a análise do pleito e que permite a inclusão esse despacho que traz a análise do pedido que é de 18 de agosto mas o pedido foi feito de forma tempestiva diante disso a Centrais Elétricas Campo Novense defendeu que as escrituras de propriedade de terras protocoladas na ANEL em 7 de agosto para comprovar boa parte das terras do reservatório da PCH Tupitinga pertencentes ao senhor Roberto Parizotto e senhora Maria Parizotto não poderiam ser admitidas para comprovar terras e consequentemente hierarquização acrescenta-se que os proprietários não eram titulares do projeto básico em 7 de agosto pois somente integraram essa titularidade em 18 de agosto data da publicação do despacho 3159 nesse momento segundo a recorrente essas terras passaram então a integrar o projeto básico apresentado pelo concorrente os recorridos senhor Ricardo Rolim senhor Roberto Parizotto e senhora Maria Parizotto apresentaram contra-razões sustentando que o pedido de inclusão dos dois últimos titulares ocorreu tempestivamente no dia 7 de agosto na mesma data de protocolo do projeto básico acrescentaram que os três titulares mantinham sociedade em cota de participações desde 2 de agosto e 13 o que juntamente com a inclusão da titularidade dos dois no projeto básico demonstraria legitimidade da documentação de terras por estes apresentadas a esse respeito a SCG afirmou o que o titular permanece o mesmo como abordado associaram-se pessoas naturais mediante a nominada parceria que se somam dividem lucros e prejuízos e para o então efeito perante anel consideram-se conjuntamente as propriedades continuo a SCG que não há vedação ao particular agir como sucedido acobertado que está pela liberdade negocial e conclui que assim persiste o respeito ao artigo 11 do inciso 3 da resolução 343 esse critério de hierarquização foi devidamente observado nas razões de fato e de direito e conforme a procuradoria esclareceu o que foi observado é que se as terras agregadas por estes dois novos parceiros observavam aquela data de terem sido adquiridas 14 meses naquele marco dos 14 meses e isso foi checado e a terra foi adquirida em prazo anterior então a procuradoria federal do anel por sua vez afirmou não assistir razão a recorrente uma vez que houve a apresentação tempestiva do projeto básico pelo senhor Ricardo Rolim de Moura e que o pedido de inclusão de titularidade do senhor Roberto e da senhora Maria foi efetuado tempestivamente embora a decisão relativa a aceitação da inclusão dos dois novos titulares pela SGH tenha sido posterior a data de 7 de agosto de 2014 sobre a validade da documentação apresentada pelos três titulares a procuradoria da anel asseverou não haver ilegalidade relativa a perda de prazo segundo a procuradoria o importante é que a comprovação da propriedade ocorra com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo então o primeiro registro na condição de ativo é o marco então só pode ser adquirido terra até 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo a SCG atestou que a documentação trazida pelos recorridos observou os 14 meses após a efetivação do primeiro registro a procuradoria assinalou ainda que o fato de o senhor Roberto Parisotto e a senhora Maria terem sido incluídos como titulares no projeto de autoria do senhor Ricardo não violava qualquer norma setorial ressalta-se que o pedido de inclusão destes como titulares foi feito em 7 de agosto data limite para apresentar o projeto básico a procuradoria acrescentou que o senhor Roberto e a senhora Maria já mantinham parceria com o senhor Ricardo segundo atestado pela SCG na nota técnica 184 consoante o qual titular permanece o mesmo como abordado associa-se pessoas naturais mediante a nominada parceria que se somam dividem lucros e prejuízos as centrais elétricas camponovenses argumentou que o pedido de inclusão do senhor Roberto e da senhora Maria somente poderia ser admitido a partir de 12 de agosto de 2014 conforme o ofício 1284 segundo a recorrente no ofício 1284 de 15 de agosto deixa bem claro que o pedido de inclusão de titularidade dos referidos proprietários de terras somente teria sido efetuado em 12 de agosto haja vista que o pedido anterior não foi instruído adequadamente com a documentação exigida pelas normas da agência a esse respeito estabelece-se que a correspondência 3960 a qual solicitou a inclusão dos dois novos titulares foi protocolado em 7 de agosto e não em 12 de agosto como consta no ofício 284 que incorreu em erro material assim acompanha-se a recomendação da SCG e da Procuradoria Federal no sentido de que não deve ser aceito o argumento de ilegalidade dos documentos de comprovação de terra pela inclusão dos novos titulares do projeto básico de Ricardo Rolim e outros isso é sobre a questão da inclusão dos novos dois sócios agora vamos abordar a questão da autenticidade documental o recurso questionou a autenticidade do documento que instruiu o pedido de inclusão de novos titulares pois os documentos foram autenticados após o expediente de cartório caracterizando a operação privilegiada facilitava pelo senhor Rússio Rolim de Moura que é irmão do senhor Ricardo a recorrente afirmou que o fato infringia o princípio da licitação quanto à isonomia a esse respeito a SCG afirmou com que se concorda que a ANEL não pode negar fé aos documentos públicos sobre pena de ofensa ao artigo 19 inciso 2 da Constituição Federal e falta do servidor público segundo o artigo terceiro inciso 2 da lei 8027 de 90 então esse argumento também a gente não vai acatar para afastar as terras juntadas e agora sobre o memorial descritivo as centrais elétricas Campos Novense ponderou que na documentação encaminhada por Ricardo Rolim para comprovar a propriedade as matrículas ou certidões das matrículas de 22 de outubro não apresentavam a verbação de memorial descritivo georreferenciado nem das áreas como um todo tão pouco das adquiridas que foram apresentadas na forma de desenhos e memoriais a SCG esclareceu que a averbação de memorial descritivo para elencar os bens pertencentes a Maria e ao Roberto considerados para hierarquização seria imprescindível se fossem titulares apenas de parcela do imóvel inserida em gleba maior no caso são proprietários da gleba em sua plenitude então não é imprescindível essa documentação a comprovação objetivaria delimitar o percentual ou a área no conjunto fundiário total para não se constituir condomínio pro indiviso a SCG esclareceu que isso não ocorreu e sobre os dados técnicos então as centrais elétricas Campos Novense alegou imprecisões e supostas inconsistências entre os estudos de inventário do Rio Santa Cruz e o projeto básico apresentado pelo Ricardo Olim quanto ao reservatório ao deslocamento do eixo da usina inserido na calha do Rio para baixo a área da calha do Rio ao contorno e a área do reservatório o que foi também colocado aqui na sustentação oral pelo senador Odisseu a esse respeito a SCG esclareceu que a possibilidade de efetuar eventuais correções das informações apresentadas no projeto básico foi oferecida a todos os concorrentes na análise para o aceite de projeto básico deve-se presumir a veracidade das informações e conferir validade a responsabilidade técnica do profissional vinculado aos estudos e aos projetos ou seja todos os concorrentes tem condições e é facultado a possibilidade de promover aprimoramentos no projeto mas respeitado ali a potência instalada e essa matéria não é nova aqui no colegiado a primeira vez que esse mérito foi enfrentado foi com a usina de geral onde houve um deslocamento do eixo do barramento se não me engano foi 10 km 12 km então o fato de deslocar o eixo em relação ao inventário é permitido na agência agora o que tem que ser observado são as condições da potência instalada e de energia gerada que não pode ser prejudicado caso só permite-se agregar valor o responsável técnico responde pelas declarações que presta a ANEL e pelas que constam nas anotações de responsabilidade técnica o profissional se responsabiliza por informações imprecisas falhas e distorções do projeto que podem implicar responsabilidade em diversas esferas como civil administrativo ambiental e penal não se exime a ANEL da análise da coerência do inventário com o projeto básico e do atendimento a condições gerais descritas no artigo 9 da resolução 343 de 2008 o que se considera no aceite conforme o artigo 10 dessa resolução trata-se entretanto de análise regulatória e não de fiscalização destinada aos conselhos de classe entidades também autarquias com exercício profissional e agora a questão principal aqui do debate que é o critério de proporcionalidade das terras alagadas do reservatório as centrais elétricas campos noventes afirmou possuir a maior fração de terras alcançadas pelo reservatório então é fato as centrais elétricas capos noventes possui 10,9 hectares enquanto o outro interessado possui 7,5 hectares dos projetos classificados como vencedor e o que demonstra que deveria ter sido hierarquizado em primeiro lugar onde se faz uma análise da quantidade de hectares a extinta SGH contudo selecionou em primeiro lugar o projeto básico do Ricardo Rolim fundamentada no critério de maior percentual de terras de cada titular que apresentou comparativamente a área do reservatório de cada projeto segundo a recorrente a utilização do critério de percentuais decorrentes do quociente entre as áreas tituladas do reservatório e a superfície total dos reservatórios de cada empreendedor era indevida uma vez que criaria atipicidade aritmética pela comparação de grandezas distintas entre projetos diferenciados em termos de áreas de acumulação até hoje todos os estudos julgados foi conferido a vitória aquele que tinha a maior área em hectares e aquele que tinha o maior percentual porque o reservatório era um coincidente então óbvio aquele que tinha maior área alcançava o maior percentual então pela primeira vez a gente se depara aqui com esse mérito com reservatórios completamente distintos então a recorrente acrescentou que comparar os dois projetos básicos mediante percentuais desvirtuaria na sua compreensão completamente a finalidade do disposto no artigo 11 inciso 3 da resolução 343 de 2008 haja vista que a norma se refere expressamente ao proprietário da maior área o que não poderia ser compreendido como o proprietário da maior área percentual como entendeu a SGH alegou que interpretar o critério disposto no artigo 11 inciso 3 da resolução normativa 343 como comparação de percentual da propriedade da área atingida pelo reservatório feria o princípio da isonomia a nota técnica 638 SGH hierarquizou em primeiro lugar o projeto do senhor Ricardo Rolim cuja propriedade consta comprovada em relação a 7,5 hectares correspondente a área afetada pelo reservatório o reservatório possui 12,79 hectares e de acordo com essa nota a porcentagem da terra de propriedade do senhor Ricardo e demais correspondia a 58,83% da área reservatória do seu projeto básico as centrais elétricas Campo Novense que comprovou titularidade de 10,9 entretanto considerando que o seu reservatório de seu projeto possui 24,14 hectares comprovou uma área de 45,43% das áreas de reservatório diante desse questionamento meu gabinete instou a Procuradoria Geral Daniel a se manifestar e ao analisar o caso a Procuradoria entendeu que por se tratar por se estar diante de procedimento concorrencial a norma deveria ser interpretada restritivamente de forma a observar o princípio da isonomia entre os concorrentes segundo a Procuradoria onde o legislador não especificou o critério não cabe o administrador fazê-lo a resolução normativa 343 faz menção ao critério do proprietário da maior área de terra atingida pelo reservatório o que não denota nenhuma aplicação de critério de proporcionalidade diante disso a Procuradoria recomendou fosse adotada a interpretação que observava o proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório em números absolutos a SCG por sua vez defendeu adotar o critério do percentual de áreas adquiridas em relação ao reservatório do projeto básico apresentado por cada um dos concorrentes tendo em vista a liberdade que cada um tem de elaborar seu projeto básico desde que observado o estudo de inventário o que acarretava áreas diferentes dos reservatórios a serem alagadas ou seja segundo a superintendência a SCG elegeu o critério de proporcionalidade era razoável em razão da diversidade dos projetos básicos analisados que possuíam áreas reservatórios distintas assim a proporcionalidade indicaria o proprietário da maior área atingida por cada reservatório e aqui nós estamos num daqueles casos de exceção a norma quando se elabora a norma se pressupõe um caso geral então nunca ao estabelecer essa norma a gente imaginaria uma situação dessa sempre era o reservatório da usina aquele que tem maior terra comprova e leva agora nós estamos com a usina que um empreendedor tem um reservatório aqui o outro empreendedor tem um reservatório aqui são não coincidentes então não permite essa análise convencional então nós estamos de um caso aqui de exceção a SCG justificou seu entendimento de atender o maior percentual então a SCG justificou esse entendimento à procuradoria no memorando 361 informando que a adoção do critério decorria da liberdade que cada agente tinha de alterar o parâmetro previsto no estudo de inventário quanto ao reservatório a fim de adequá-lo aos critérios ambientais técnicos e econômicos e aqui a gente traz a motivação da área verifica-se que esse entendimento está alinhado com o que foi expressado na nota técnica 273 de 2 de dezembro de 2008 a qual analisou as contribuições da audiência pública 38 e fundamentou o voto condutor da resolução que estabelece a norma que é a resolução 343 sobre a complexidade de aplicação dos critérios de terra na hierarquização dos projetos básicos e a nota sim destacou então aqui é o instrumento administrativo que se viu como subsídio daquela norma que assim destacou que ao longo da vigência da resolução 395 foram observados casos em que os interessados envolvidos na disputa normalmente apresentavam os respectivos projetos nos quais introduzem modificações em relação aos estudos de inventário visando ajustes de arranjo de forma a contemplar as áreas já previamente negociadas com situações nas quais percebia-se por exemplo arranjo com extenso canais imagem oposta a melhor concepção comprometendo inclusive o aproveitamento ótimo definido na etapa anterior acarretando em processos de complexa instrução no âmbito da agência até sua decisão final e diante disso recomendou a delimitação da aplicabilidade do critério da área de reservatório de forma a mitigar os aspectos relacionados a complexidade de aplicação especialmente aqueles relacionados a alterações de arranjo que visam somente contemplar as áreas pré-adquiridas em detrimento de aproveitamento ótimo adicionalmente esta delimitação fica aderente a um dos conceitos mais relevantes que define as características das PCHs que é a área do reservatório assim o inciso terceiro do artigo 11 da resolução 343 foi definido da seguinte forma aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão com documentação devidamente registrada em cartório como ressaltado pela SCG a área do reservatório definida nos estudos de inventário hidrelétrico poderia ser alterada na elaboração do projeto básico a fim de adequá-lo a critérios ambientais técnicos e econômicos então a mudança em relação ao inventário desde que fundamentada e observe critérios ambientais técnicos e econômicos são plausíveis e por esse motivo entende-se que o texto da resolução ao estabelecer que a análise deve considerar a maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão indica que o exame não deve se basear em valores absolutos das áreas adquiridas e sim no percentual das áreas em relação ao reservatório do projeto básico apresentado por cada um dos concorrentes conforme recomendado pela SCG a SCG apontou no memorando 361 vários processos de seleção de projetos básicos afirmando que o critério observado foi o percentual das áreas em relação ao reservatório do projeto básico a Centrais Elétrica Campos Novense afirmou nas alegações que nenhum deles utilizou o parâmetro maior percentual em lugar do parâmetro maior quantidade de terra em valores absolutos nesses processos tal discussão não ocorreu é fato porém se verifica que as análises conduzidas pela superintendência sempre observavam observaram o percentual das áreas em relação ao reservatório do projeto básico e aqui a gente transcreve trechos das diversas notas técnicas que sempre apresentavam na conclusão definidos os imóveis e seus reservatórios correlacionados estando todos no mesmo sistema de referência calcula-se o valor da área dos imóveis atingidos pelo reservatório utilizando o software indicado e organiza-se os valores em uma planilha com a porcentagem total do reservatório de cada imóvel e aqui em todas essas análises sempre aquele que tinha maior percentual é o que tinha maior área conforme a gente abordou pela coincidência dos reservatórios a razoabilidade desse entendimento ou seja aquele que no caso aquele que detém o maior percentual que foi o entendimento adotado pelo SCG é confirmada quando se considera a potência instalada e a energia dos projetos segundo o SCG o projeto apresentado por Ricardo Rolim de Moura prevê um APCH com 24 MB de potência instalada 11,7 MW de energia média e um reservatório de 12,7 hectares e o encaminhado pelas centrais Campos Novense prevê uma potência de 12,5 uma garantia física de 10,71 MW e um reservatório com 24,14 hectares ou seja comparando-se às mesmas grandezas então verifica-se que o projeto apresentado pelo Ricardo Rolim possui previsão de potência instalada e energia média maiores e o reservatório com aproximadamente a metade da área do projeto básico da da SECARESC o que indica que o primeiro apesar de possuir maior capacidade instalada teria menores impactos sobretudo ambientais do que o segundo pelos postos entende não haver motivos para reformar a decisão do despacho 4564 que decidiu hierarquizar em primeiro lugar o projeto básico do Ricardo Rolim utilizando os critérios definidos no inciso terceiro do artigo 11 da resolução 343 então com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48500 0032 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 0031 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas Campos Novense em face do despacho 4564 emitido pela SGH que aceitou o projeto básico da PCH Tupitinga apresentado por Ricardo Rolim de Moura pela Enerbras e pela Campos Larguense e deu outras providências e num mérito negar provimento para manter a realização do projeto apresentado por Ricardo Rolim de Moura e outros em primeiro lugar e o da Campos Larguense em segundo lugar e da Enerbras e GEDEX em terceiro lugar é o voto Em discussão André eu vejo aqui um processo bastante interessante quando quando a gente observa que foram feitos nós estamos analisando na verdade só dois porque um é intempestivo então foram feitos dois dois projetos que são legitimamente previstos na legislação cada um faz da sua maneira respeitando o inventário e num dos casos a gente observa que seguiu exatamente o que estava no inventário lá já já estava definido inicialmente dois lagos e o outro fez um outro projeto legítimo também com um lago só porém dado toda essa análise que o relator brilhantemente descorreu a gente observa que em todos os pontos um dos projetos ele faz exatamente o aproveitamento ótimo do aproveitamento no outro caso um pouco menor mas a sua área lagada é muito maior é praticamente o dobro e a única forma de você fazer comparações de áreas diferentes em locais diferentes é por percentual conforme a área fez eu acho que a área fez exatamente o que teria que fazer ela não teria outra forma de fazer essa análise se não fosse essa e essa é a forma com que a área vem fazendo ao longo do tempo e como bem disse o diretor relator em outros casos não houve essa necessidade de se comparar percentuais embora sempre foi feito porque a área sempre foi coincidente né então eu eu entendo que é bem interessante essa colocação me permitam uma intervenção presidente só se for para fazer um esclarecimento para pois não é alguns deles o protocolo da não esse já foi já foi já foi discutido a questão da potência que neste caso não estava em discussão o que estava em discussão era o artigo 11 ele nós respondemos da seguinte forma a hidrologia que o concorrente fez ele utilizou nove pontos do bacia do canoas que é uma bacia leste-oeste de santa catarina influenciada pelo oceano atlântico e a pluviométrica de campos novos e uma um posto da barra do leão isto significa o seguinte que a bacia do canoas ela tem uma precipitação maior historicamente do que ela inflar pelo oceano atlântico nós fomos influenciados pelas frentes frias é menor e outro detalhe é que nós fizemos a hidrologia pela calha do rio pelos dados consistidos da celeste e portanto ele é mais apropriado e mais perfeito no mínimo em 7% mais eficiente que é a diferença entre os dois este projeto que tem o maior alago ele responde contemporaneamente as variações climáticas das enchentes dos eventos concentrados aproveita melhor o bem público porque tem mais capacidade o depletionamento eu consultei um especialista nessa área e ele disse que o nosso é o melhor projeto em termos de energia porque tem o maior fator de capacidade e com o depletionamento ele produz mais energia do que os outros ok pois não eu só queria registrar André o o o o conteúdo do do seu voto até porque essas disputas de PCH são complicadas a gente tem ao longo dessas sessões discutido e evidentemente cada agente apresenta a sua argumentação e a sua argumentação em dado momento para ele convence esse caso é um caso na minha avaliação inusitado porque não dá para fazer referência aos anteriores e toda vez que não existe uma referência não existe um precedente é natural que se tome uma decisão e essa decisão ela deve ser tomada com base no bom senso com base na razoabilidade e acho que foi isso que norteou a SGH desde seu início depois sucedida pela SCG e acompanhada pelo relator significa dizer o seguinte como nós estávamos acostumados a identificar empreendimentos no mesmo reservatório consequentemente isso era uma conta fácil de se fazer no mesmo reservatório verifica-se quem tem o maior percentual de terras e o maior percentual de terras era uma linha bionífica maior percentual de terras significa uma maior quantidade de terras então era uma coisa mais simples eu acho aqueles 17 itens que foram colocados ali foi basicamente em cima disso aí esse é um pouco diferente por quê? porque houve uma mudança do eixo consequentemente na mudança do eixo ensejou um aproveitamento onde o lago seria maior então quando se faz agora uma referência voltada para o projeto e essa aí foi a interpretação que o relator deu na hora que eu faço a interpretação percentual voltada para aquele projeto o percentual daquele projeto vis-a-vis a área alagada representa um valor no caso aí 45% e quando eu vou para o percentual do outro ele representa um valor superior na hora que eu faço agora a comparação quer dizer é um fato novo é uma tese nova quer dizer uma tese que não estamos acostumados e o que nós estamos agora é deliberando numa condição diferente do que nós já deliberamos até então portanto eu concordo com a interpretação que foi dada pela SGH com a interpretação que foi dada pela SCG e com a interpretação que o relator de forma da minha avaliação competente esclareceu e deixou muito claro portanto nós estamos agora defendendo uma situação que porventura venha a acontecer um projeto semelhante a gente já tem uma tese já bem definida então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais eletro campo novenso do rio Santa Cruz Secarstic em fase do despacho 4564 2014 emitido pela SGH que aceitou o projeto básico para a pequena central hidrelétrica TCH Tupitinga apresentado por Ricardo Rolim de Moura e outros Secarstic em segunda Enerbras GEDEX em terceiro lugar próximo item